Oi gente, hoje eu venho passando com a receita de um sabão líquido, fica super perfumado, fica uma consistência muito legal, eu espero que vocês gostem do resultado, tá? Então como que eu fiz esse sabão? Eu peguei um sabonete glicerinado, ralei ele e coloquei para dissolver com um litro de água, tá? Quem não tiver o sabão glicerinado e quiser utilizar qualquer outro, pode fazer com qualquer um que também vai dar certo, tá bom? Então é só ralar o sabonete, colocar para dissolver em um litro de água, fui mexendo, tá? Lentamente, até ele dissolver por completo. Assim que dissolveu, eu já apaguei o fogo e aí eu venho acrescentando um copo de sabão em pó, tá bom? Mexe bastante até dissolver por completo, como tá bem quente ainda, o sabão em pó se dissolve super fácil, tá? Quem não tiver o sabão em pó caseiro, pode utilizar uma barra de sabão, tá? Caseiro e mais umas duas ou três colheres de barrilha ou bicarbonato, tá? Eu não tô colocando a barrilha aqui porque já tinha barrilha no meu sabão em pó, tá bom? E aí é só misturar bem, vai ficar esse gel bem grosso. Então, como ele tá super grosso, eu venho acrescentando um litro de água fria, tá? Pra quê? Pra dar aquele choque térmico e ele já começar a esfriar e aí ele vai chegar na consistência correta que deve ficar, pra eu saber se eu vou colocar mais água ou não, tá? E aí misturei bem, agora como ele já esfriou um pouquinho, eu venho e coloco duas colheres de amônia. Amônia, eu sei que ela ajuda muito na limpeza, mas também ajuda muito a conservar. Então, eu tô utilizando ela aqui no intuito de conservar o meu sabão do mesmo jeito, tá? Misturei bem a amônia, venho colocando mais água fria e aí eu coloquei mais um litro de água. Misturei bem e agora sim, ele ficou bem ralo. Então, por enquanto, eu vou deixar nessa consistência, pra depois que esfriar eu ver se precisa colocar mais água, eu vou ver se precisa colocar mais água, se já tá bom, tá? Então, eu coloquei a essência, tô utilizando 50 ml de essência, eu coloquei dois tipos de essência diferente. Quem não tiver essência, pode colocar 100 ou 200 ml de um amaciante industrial bem cheiroso que tiver. Isso vai ajudar a retirar totalmente o cheiro da amônia e vai deixar o seu sabão ainda mais perfumado, tá bom? Então, ele tá assim, bem líquido. Eu acrescentei 200 ml de base glicerinada e depois vou acrescentar mais 200 ml de sabão líquido, ou seja, são 400 ml de sabão. Quem não tiver o sabão líquido, pode utilizar uma garrafinha de detergente ou pode utilizar 200 ml de lauril. Se você for usar o lauril, pode ser o caseiro também, tá? Se for usar o lauril, só 200 ml é o suficiente, não precisa colocar 400, tá? E aí, mexi bem e vou deixar descansar pra ver qual a consistência que vai ficar, tá bom? Por enquanto, ele tá super bonito, mas tá bem líquido ainda. Então, depois do descanso, ele ficou nessa consistência. Gente, olha que coisa babenta. O que eu vou fazer pra consertar isso aqui? Agora a gente precisa deixar ele líquido. Então, eu vou colocar esse sabão ultra grosso, super babento, vou colocar ele no liquidificador, vou colocar um copo de água pra ajudar a bater, tá? Então, ó, coloquei o sabão, que tá bem grosso, tô colocando a água e vou bater no liquidificador, ele vai ficar assim, super cremoso, super espumante, tá? Esse que tá na bacia, eu já tinha batido tudo, eu deixei só um pouquinho pra mostrar pra vocês o que que eu tinha feito, tá bom? Então, tá tudo bem misturado aqui, tá com bastante espuma em cima, mas ela vai baixar depois. O que que eu vou fazer? Eu vou dissolver quatro colheres, quatro a cinco colheres de amido de milho. Eu bati no liquidificador com o próprio sabão mesmo, tá? Mas quem quiser pode dissolver em um pouquinho de água e aí vai misturar tudo, vai terminar de ajudar a retirar aquela baba toda. Então, além da gente bater no liquidificador, também vamos acrescentar o amido de milho, que vai ajudar a retirar aquela baba, tá? E aí ele fica nessa consistência. Ficou super bonito, eu coloquei um pouco de corante, porque tava sem cor nenhuma, e aí mexi bem, vou mostrar pra vocês a consistência que ele vai ficar, tá? Eu vou colocar aqui pra finalizar, gente, o álcool, mas ele é opcional, tá? Eu já coloquei a amônia pra conservar. Entretanto, eu quero colocar o álcool no meu. Se você não quiser colocar, não tem problema, não é obrigatório, porque a gente já usou a amônia, tá bom? Então, eu acrescentei o álcool pra finalizar, tá? E ele ficou nessa consistência, super cremoso, não tem nada de babento aqui, certo? Então, essa foi a consistência final, esse foi o resultado. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Que vocês façam esse sabão, ele ficou muito cheiroso. Eu já utilizei aqui em algumas toalhas que eu lavei, ficou super cheiroso, eu gostei bastante, tá? Espero que vocês também façam e também gostem do resultado, tá? Quem fizer, deixe os comentários abaixo aqui pra mim, tá bom? Então, é isso, até o próximo vídeo. Beijos!